Hum, e agora? A treta aumentou, não deu Marta, deu Mergan Rappione, melhor jogadora, artilheira e tetra com a seleção americana de futebol E agora Donald Trump Fala galera, atacante Mergan Rappione foi a melhor jogadora da Copa do Mundo 2019, artilheira e tetra com a seleção norte-americana Não deu para Marta, não deu para Tamiris, não deu para Bárbara, deu para as americanas que ficaram com o título ao vencer as holandesas na final por 2 a 0 Dois gols dela, Mergan Rappione, que foi com certeza, além de melhor jogadora, causou muita polêmica Ela que conseguiu uma briguinha, uma treta, um tretão, um pafão com o presidente norte-americano Donald Trump Ela que é lésbica, assumida, mora com uma jogadora de basquete, são casadas Ela disse, se ganhar o título, não irei a Casa Branca visitar o presidente, ele não combina comigo Donald Trump mandou o recado, mandou ela jogar bola, quero dever dela Bom, e agora? Artilheira, melhor do mundo, campeã mundial, ela deve ir a Casa Branca e visitar o presidente americano? Ou não, já que ela discorda muito da política Vale lembrar que o Donald Trump tem um comportamento bem parecido com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro O Trump dos Trópicos Eles não gostam muito dessa comunidade LGBTQ+, elas não gostam muito dessa coisa de gays, de lésbicas Até dizem que não se importam, mas as aparências não enganam, eles não curtem muito essa turma E aí, você concorda com a Arapione que não vai a Casa Branca e vai continuar lutando pelos direitos das lésbicas? Sim ou não, ela deve se curvar e visitar o Trump? Curte, comenta, compartilha, bloco social, tchau, tchau